E hoje, eu quero convidar você pra vir fazer essa borboletinha conosco aqui no solado, tá bom? Nós vamos fazer ela no solado, nós vamos fazer ela também na correia. E eu tô vendo aqui qual borboleta que nós vamos colocar nessa sandália ainda, pra gente fazer uma grande, pra colocar bem na frente dela. Então, vem comigo que hoje nós vamos fazer aqui o soladinho, ó. Geralmente, eu faço o solado com cinco, mas esse desenho específico não dá pra fazer com cinco. Nós fizemos com sete miçangas, ele fica assim, mais grosso, tá vendo? Deixa eu pegar uma com cinco aqui. Ó, essa daqui eu fiz com cinco. Então, ó, fica assim, né? Fica mais pequenininha, curtinha. A outra com sete, ela fica mais, um pouco mais grossinha. Mas não vai machucar o pé da cliente e também não vai rasgar a sua sandália, porque geralmente é o que você sempre pergunta se não vai acontecer, né? Então, vamos lá. Tô aqui com o solado, eu tirei a correia pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Tava desgrudando um negócio que grudou aqui na minha unha. Então, aqui, o solado. A linha 025, tá? Pode usar a 030, a 35 vai ficar grossa e a 020 ela pode rebentar. Então, é bom que você faça com a 25 ou com a 30, tá? E a minha agulha, eu uso a 09 da Aquarela. Cada um tem sua maneira de fazer. Tem gente que gosta de colocar aqui dentro, né? A agulha pro nozinho ficar aqui dentro e ser mais seguro pra seu trabalho. Eu não tenho problema em fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou começar a borboletinha aqui. Então, ó, eu venho, dei um nozinho. Eu dei um nó. Aí, eu venho aqui, ó, e vou queimar essa pontinha que ficou. Pronto. E esse nó vai ficar por dentro das miçangas que eu vou colocar agora, tá bom? Vamos pegar a primeira camadinha. Esqueci de falar sobre as cores das miçangas que eu vou usar. Como a cliente quer a borboleta vermelha, então, eu vou precisar de um tom de vermelho. Eu vou pegar um tom de branco, tá? Pode ser qualquer um. Mas você pode fazer a sua tonalidade... É, a sua tonalidade de cores que você quer. A anteninha da minha vai ser branca, porque a sandália é preta. O meio da minha borboletinha vai ser, ó, o meio vai ser branco, o corpinho dela. As anteninhas vai ser branca e as asinhas dela vai ser em vermelho, tá? Esse detalhe que tá em preto, você também pode colocar de outra cor, tá bom? Se você quiser colocar uma outra cor colorida aqui, pode ser também. Eu vou colocar preto, porque ficou bom assim pra ela. Vou fazer o ponto caseado. Então, eu vou começar, ó, com uma branca, cinco pretas e uma branca. O ponto caseado é nada mais na mesa do que você. Segurou a linha, você vem aqui embaixo, ó. Se você sentir dificuldade, pode fazer o risco aqui e o risco aqui pra você ir costurando em cima do risco. E, ó, segurei, tô segurando a linha, ó, e fiz o ponto. Pro próximo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou segurar a minha linha aqui e vou pegar as miçangas. Ah, e não posso deixar de dizer sobre a nossa foto de capa. Essa foto de capa é de uma seguidora, né? Amiga aqui do canal, que eu pedi emprestado a foto dela pra colocar aqui. E ela é a minha chará também, né? A Rose. Então, Rose, muito obrigada, tá? Sua sandália tá maravilhosa. Eu sei que vai ser uma inspiração aí essa sandália pra muita gente, né? Então, tá aqui, ó. Uma preta, uma branca, três pretas, uma branca e uma preta. Eu vou segurar aqui. E vou costurar aqui. Você tem que deixar um pouquinho mais de espaço do que aquela que a gente faz com cinco, tá? Porque precisa um pouquinho mais de espaço pra não ficar muito amontoada uma carreirinha da outra, tá bom? Vamos pegar a próxima carreirinha. A próxima é duas pretas, uma branca, uma preta, uma branca e duas pretas. Segurei a linha. E eu fiz a minha costura. A nossa próxima carreirinha são duas vermelhas, uma preta, uma branca, uma preta e duas vermelhas. Então, eu venho aqui, ó, seguro. E vamos fazer a costura. E os cachorros da rua tão que late, mas tenho que prosseguir aqui, né? Ó. Agora, as próximas duas carreiras são iguais. Então, vamos começar com uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma branca, uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Então, são duas carreirinhas dessa aqui. Desse mesmo jeito. Então, eu vou colocar a primeira e vou pegar aqui agora a segunda. Aqui agora do mesmo jeito, ó. Uma vermelha, uma preta, uma vermelha. Uma branca, uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Seguro aqui a minha linha. E eu faço a costura aqui. E vamos pegar a próxima carreirinha. Aqui agora a gente já tá bem no meio dela. Então, são três vermelhas, uma branca e três vermelhas. Segurei a minha linha. E vim aqui e fiz a costura. Se você tá chegando nesse vídeo hoje, eu tenho vários vídeos aí, tenho até uma playlist pra te ensinar a fazer as primeiras costuras, tá? Então, todo mundo é capaz de fazer. Vou tentar que você vai dar conta. Uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Deixa eu focar aqui pra vocês. E a sandália que não tá deixando. Pera aí, gente. Calma aí. Tenham paciência. Eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês. Uma vermelha, uma preta, uma vermelha. Uma branca, uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Pra quem tá se perguntando, você tá fazendo com a Javlonex? Não, tô fazendo com as mesmas miçangas chinesas mesmo, tá? São miçangas de segunda linha. Então, tá vendo que dá certo? Então, é isso aí. Não desiste porque você não tenha a Javlonex pra trabalhar. Se não tá tendo condição de comprar pra você começar o seu trabalho, comece a comprar essas miçangas que a gente usa aqui. Não tô falando, assim, comprar só de mim. Porque eu tô vendendo, mas você pode comprar aí na sua cidade, aí perto da sua casa, no armarinho, tá bom? O que eu não quero é que você não desista de trabalhar. Porque não tem de uma, a gente vai usar na outra, enquanto as coisas vão se ajeitando, tá bom? Não desiste. Pode fazer com a miçanga que você tiver aí. Essa carreirinha agora, a gente vai intercalar. intercalar, ó, uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma preta e uma vermelha. Desse jeito aqui, ó. Vamos costurar. E a gente já tá fazendo aqui, ó, o finalzinho já da... É... Das asinhas dela. Duas vermelhas, três pretas e duas vermelhas. E vamos costurar. E vamos agora fazer o finalzinho ali. Enquanto eu pego aqui, eu vou tirar já uma dúvida aqui de algumas pessoas que me perguntaram. Sobre o espaço que tem que deixar de um desenho pra outro. Bom, é... Eu não tenho uma regra pra mim específica de que eu tenho que colocar, por exemplo, mais dez carreirinhas após um desenho ou outro. Quinze carreirinhas. Eu vejo mais ou menos aonde eu quero o desenho. E aí, eu vou lá e coloco a minha... É... O meu próximo desenho, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês e vou te mostrar mais ou menos quantas carreirinhas que ficou aquela ali que eu fiz, tá? Ó, uma vermelha, cinco pretas e uma vermelha. Eu não tenho um padrão. Eu vou assim, de cabeça, olha onde que eu quero o próximo desenho. E aqui, com essa última carreirinha, nós terminamos a borboletinha. Eu não fiz o gráfico dela, porque também essa borboletinha nem é minha, nem é criação minha. Mas, eu também não sei de quem que ela é criação, tá bom? Mas, aí, fica aí os créditos aí pra quem criou ela. Então, ó, eu não fiz um padrão. Eu, por exemplo, eu não quero uma aqui, então, eu deixei tudo preto. Então, eu fiz uma aqui e a outra eu coloquei, ó, rente a ela, bem em frente. Fiz a próxima aqui, a outra do outro lado, ó, fiz bem rente a ela. Aí, a outra eu quis aqui, a outra eu fiz rente a ela e fiz uma aqui em cima, tá? Então, eu não tenho um padrão de quantas miçangas eu gasto, não, quer dizer, quantas carreiras eu gasto de uma pra outra, tá? Então, gente, hoje o vídeo era pra te mostrar o gráfico dela, gráfico não, né? O passo a passo dela. Às 18 horas, eu quero te convidar pra vir aqui, que eu vou fazer o gráfico dela aqui junto com você no meu caderninho quadriculado. É isso mesmo, eu sou da antiga, eu ainda tenho o caderninho quadriculado. Mas, se você quiser, enquanto eu tô fazendo no caderninho, fazer aí no gráfico aí no seu celular, no gráfico no computador, também fica muito bom. É porque eu não tenho muita paciência com esse negócio de ficar fazendo gráfico no computador. Eu vou no meu caderninho quadriculado mesmo e dá tudo certo, tá? Então, nós ficamos a aula de hoje por aqui. Às 18 nós vamos voltar aqui, nós todo mundo, pra fazer o gráfico. Amanhã eu vou fazer essa borboletinha na correia e tô vendo qual borboleta vai ser aqui na frente ainda e também vou mostrar pra vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.